É isso aí meus caros, aqui é João Vicente, sejam bem-vindos ao Estúdio Show Livre. Paulo Rocha é conhecido como vocalista da última teoria, com o sagrado grupo de rock pesado. Agora ele embarca em um projeto paralelo, assume novo nome e abraça o rap. Com vocês, Paimon. Muito obrigado, primeiramente Show Livre. É a quinta vez que eu tô vindo aqui, vim três vezes com a Alt, e essa sozinho. Valeu a oportunidade. Vai, irmão. Esgotaram os sinais, a geração cristal cresceu e os adultos índigos estão. Cada vez mais telepáticos e sábios, 21 geração que traduz o hoje, 22 do 12, ano de 2012. A transmutação de peixes é uma nova era, a troca de mentalidade de todo um a leva. A quebrada do aquário fez a humanidade, sete o quadro. Hoje em dia quem tem trinta já precisa aposentar. É reflexo do espírito que não acompanha o corpo, a matéria é perecível dentro de um eu que já nasce morto. Contando as horas, comemorando anos de vida. Eu não sei de nada, a não ser o que eu vivi. Quem sou eu pra falar de alguém? Word, pedi, crise, crítica, minha mente, um estatístico, laboratório, um místico, um esvigio, narcisista, criação artística, emplê, capiço, eu sou terrado e no terreiro a probabilidade é mínima. Foi gerando benzina que eu descobri o segredo da vida, mas esqueci logo depois. Quem vai me dizer que sim, dizer que não? Quem irá ouvir a voz dentro da minha cabeça? Seres humanos são céticos demais pra acreditar que eu sou de outro planeta. Quem você é sozinho? Quem é seu eu? Não sei se vou te convencer, mas espero que se encontre maior que seus erros. Enigmático plano humano, qual é seu maior medo? O que te faz perder a razão? Eu não sei de nada, a não ser o que eu vivi. Quem sou eu pra falar de alguém? Um salve igual Etia, salve Tadila, não se pôde tá aqui, mas tá nessa parte do som, enigmática, salve Mordão, VMG. Tadila, não se pôde? Tadila, não se pôde, tchau. Tadila, não se pôde, tchau.